Bom, gente, olha, uma ponte do bairro rural Água Limpa, zona rural de Aracatuba, cedeu hoje pela manhã por conta da chuva, viu? Pode me dar as imagens. Olha só, de acordo com a polícia militar, o trânsito ali no local está interditado e há um alto risco de acidentes. Equipes dos bombeiros também foram acionadas e fazem uma avaliação dos estragos. A ponte liga o bairro à estrada vicinal na Metala-Resec, que dá acesso à Aracatuba. Os moradores procuraram a USBT interior e informaram que a ponte já estava com problema estrutural há vários meses e, inclusive, eles já tinham comunicado à Prefeitura. A Defesa Civil, que sinalizou o local e vai reforçar a sinalização agora no período da tarde, foi a informação que eles deram para a gente. A Prefeitura falou que é necessário fazer obras de tubulação, mas que para isso é preciso esperar primeiro a chuva acabar.